Em Cristo, uma igreja e muitos endereços. O primeiro endereço da primeira igreja foi na Rua Nova de São José, hoje no centro de São Paulo, conhecida como Rua Líbero Badaró. Ali, uma casa foi improvisada e serviu como templo para a primeira igreja durante 19 anos. Em 1884, um templo foi construído, foi construído na Rua 24 de Maio. E ali, a primeira igreja ficou até que viesse para a Rua Nestor Pestana. Esse templo da Rua 24 de Maio foi o templo que ficou fechado por alguns domingos no auge da gripe espanhola em 1918. Nós temos ainda na nossa igreja alguns irmãos nonagenários que foram batizados nesse templo na Rua 24 de Maio. Adquirido o terreno aqui da Rua Nestor Pestana, a igreja construiu o salão social que nós utilizamos ainda hoje. E esse salão serviu também por alguns anos para que a igreja se reunisse enquanto este templo, este templo era edificado para que fosse inaugurado no final dos anos 50. No dia 22 de março de 2020, a igreja mudou-se novamente. Mudou-se pela quarta vez. Não foi um edifício construído, um novo edifício construído, mas faz um ano que a igreja passou a reunir-se na sua casa. Exatamente há um ano, nós suspendemos os cultos presenciais e com esse recurso precioso da internet, todos os domingos nós congregamos, nós nos reunimos aqui no templo e você na sua casa e assim nós comparecemos na presença de Deus. As raízes da igreja que foi plantada na Rua Nova de São José, depois foi transplantada para a Rua 24 de Maio e depois foi novamente transplantada para a Rua Nestor Pestana, número 152. Essas raízes dessa igreja, nas asas do Espírito, sob o poder do Espírito, essas raízes se espalharam por diversos lares. E nós temos, ao longo desse um ano de pandemia, temos congregado dessa forma, com o templo, sem a sua presença, com as portas fechadas, mas daqui do templo e você, da sua casa, nós nos reunimos como uma única igreja, uma igreja em Cristo Jesus, uma igreja hoje com muitos e muitos endereços, não só o endereço da Rua Nestor Pestana 152. Quero compartilhar com você alguns irmãos que têm, nesse período da pandemia, se reunido conosco, para que você tenha ideia de como aquela pequena semente plantada na Rua Nova de São José, Rua Líbero Badaró, transplantada para a Rua 24 de Maio, para a Rua Nestor Pestana, hoje tem diferentes endereços mundo afora. Nós veremos um mapa, começando da Europa, ou melhor, apareceu o primeiro da América. Começando, então, pelo Canadá, nós temos o nosso irmão João Balduíno, que tem congregado conosco, nos Estados Unidos, em Cincinnati, a Carla, o Felipe e o Osvaldo, na Virgínia, o reverendo Shell Santana e sua esposa, Edi. O segundo quadro, nós temos, na Europa, a Júlia Romero, que está em Copenhague, na Dinamarca. Nós temos, também, na França, o Luiz Mori, o seu irmão, Carlos Mori e a esposa, Lucinéia, que congregam conosco todos os domingos. Nosso irmão, Maurício, que está em Cascais, em Portugal, e todos os domingos tem estado presente conosco. E agora, vindo para o Brasil, citando apenas um Estado brasileiro, um outro Estado brasileiro, além de São Paulo, Paraná, a nossa irmã, reverenda Sharon, e também a missionária Valdice, que não está na foto, tem congregado conosco todos os domingos. Passando para o Estado de São Paulo, em Itapeva, nós temos os nossos irmãos, Josmar, e a sua esposa, Eliana, de Itapeva. Todos os domingos estão conosco. E temos, acima, aí no mapa, a Edna e o Egídio, e também o João, que não está na fotografia. E a Edna e o Egídio estão do outro lado, aqui da Rua Nestor Pestana. Eles estão em frente ao edifício da nossa igreja, eu acho que a menos de 100 metros. E todos os domingos, eles estão conosco. Essa pequena semente, que foi plantada em 1865, nas asas do Espírito, ela tem voado para diferentes lugares. como você viu, de modo ilustrativo, porque seria impossível mostrar todos os lares que estão ligados e participando do culto, adorando a Deus conosco, nesta manhã. Mas com isso, você tem uma ideia. Portanto, diante da pergunta, onde é que fica a primeira igreja? Qual é o endereço da primeira igreja? Rua Nestor Pestana, 152. Mas você pode responder também. O endereço da primeira igreja é aqui, na minha casa, no meu lar. É a igreja que está exatamente há um ano na sua casa, reunindo-se com você no seu lar. E não importa se a sua casa está a milhares de quilômetros, está em outro continente, como nós vimos, ou se a sua casa está a menos de 100 metros, como nós vimos. Nós estamos unidos em Cristo Jesus. Na última reunião do conselho da nossa igreja, nós aprovamos um projeto de Web TV. Agora, o conselho aguardará mais estudos para a viabilidade financeira e também para o momento oportuno, para que esse projeto da Web TV seja implantado, seja realizado na nossa igreja. Mas a ideia é muito simples. Além de transmitir os nossos cultos ao vivo, como temos feito, nós queremos que a primeira igreja chegue até você 24 horas do dia, 7 dias da semana, com pregações, com os hinos, com as atividades sociais, com as aulas de escola dominical, com a memória da nossa igreja, com todo o rico conteúdo produzido na igreja e que isso possa ajudá-lo. Ore a esse respeito para que a igreja sob as asas do Espírito possa alcançar diferentes lugares e fazer isso de uma forma cada vez melhor sob a orientação de Deus e para que o Evangelho voe cada vez mais alto e chegue a regiões cada vez mais distantes do nosso país. Paulo, apóstolo, na abertura da epístola que nós lemos, ele se dirige aos irmãos da seguinte forma. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar preste atenção nisso, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele falava para os irmãos, escrevia para os irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, mas também escrevia para os irmãos que em outros lugares invocavam o nome do Senhor Jesus Cristo. A saudação dele, do apóstolo Paulo, é a nossa saudação hoje também. Graça e paz. Que a graça e a paz de Deus estejam na sua casa, estejam na igreja que é a sua casa, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus estejam na sua vida, estejam no seu coração nesses dias tão desafiadores que nós temos vivido. Eu sei quanto esta casa de oração para todos os povos, este templo, eu sei o quanto ele é estimado, o quanto ele é querido por você, eu sei das saudades que você que é membro da igreja, que é amigo da primeira igreja, que frequenta a primeira igreja, eu sei das saudades que você está sentindo de estar aqui. Nós confiamos em Deus, confiamos em Deus que venceremos essa pandemia, que nós voltaremos a nos reunir aqui nesse templo, nós confiamos em Deus que voltaremos a nos abraçar na porta da igreja outra vez, confiamos em Deus, mas esse é um momento, e essa é a mensagem que a primeira igreja vem há um ano passando, esse é um momento de cuidado, e além de ser um momento de cuidado, é também um momento para que alarguemos a nossa eclesiologia, para que a realidade da igreja enquanto fenômeno gerado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus não seja limitado, não seja reduzido às paredes do templo, aos nossos encontros presenciais, que o Espírito Santo de Deus nos dê a criatividade, o vigor, a energia para que nós consigamos reimaginar a nossa comunhão nesses tempos difíceis que nós vivemos e é isso que nós temos recebido da parte de Deus, capacidade para continuarmos unidos com aqueles que estão em todos os lugares e congregam conosco, uma das coisas que me deixa feliz quando eu estou andando pela rua da cidade de São Paulo é quando alguém me pede uma informação sobre um endereço, sobre como chegar a este ou aquele lugar, bom, eu fico feliz pelo prazer de ajudar e fico feliz também porque quando eu sei dizer, às vezes eu não sei, mas quando eu sei dizer como a pessoa pode chegar a determinado endereço que procura, isso me dá um sentimento, uma sensação que eu conheço bem a minha cidade e faz bem para mim esse tipo de sentimento. O que eu quero dizer para você é que quando alguém perguntar o endereço da sua igreja, quando alguém perguntar como faz para reunir-se com a sua igreja, você pode dizer o endereço aqui, Nestor Pestana 152, você pode dizer o seu próprio endereço, o endereço da sua casa, mas mas há uma terceira localização da sua igreja e essa localização da sua igreja precede esta precede o seu endereço e na verdade dá sentido a esta localização física na rua Nestor Pestana e a localização do seu endereço também. Onde fica a minha igreja? Qual o endereço da minha igreja? Paulo dizia a igreja que está em Corinto é assim que ele abre a epístola aos santificados em Cristo Jesus santificados significa literalmente separados colocados à parte congregados reunidos em Cristo Jesus a rua Nestor Pestana é o endereço geográfico mas o endereço espiritual da nossa igreja é em Cristo Jesus a igreja está localizada a igreja fica em Cristo Jesus usando a linguagem da internet www em Cristo Jesus esse é o endereço espiritual da igreja esse é o nosso endereço enquanto fundamento espiritual como realidade que sustenta o fenômeno eclesial a igreja congregada onde fica a sua igreja onde fica a nossa igreja a minha igreja está em Cristo Jesus e a minha igreja que está em Cristo Jesus está nele porque em Cristo Jesus há graça e paz em Cristo Jesus há perdão para os culpados em Cristo Jesus há ânimo para aqueles que estão desanimados em Cristo Jesus há esperança para aqueles que estão desesperançados em Cristo Jesus há força para aqueles que se sentem sem nenhum vigor em Cristo Jesus está a igreja nele há comunhão para aqueles que pensam diferente para aqueles que divergem sobre uma porção de coisas em Cristo Jesus há segurança para aqueles que estão amedrontados é em Cristo que está a igreja que fica a igreja e é em Cristo que a igreja resiste a todas as tempestades o apóstolo Paulo escreveu na carta para os gálatas ele diz em Cristo não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus sim a nossa igreja está em Cristo Jesus é isso que os cristãos tem confessado ao longo dos séculos ao longo dos milênios a igreja sob provação já esteve nas catacumbas a igreja sob provação já se reuniu em cavernas a igreja em dificuldades já se reuniu em garagens a igreja sob perseguição já se reuniu em florestas em casas nada disso nada disso foi capaz de deter a igreja porque ela está em Cristo Jesus esse é seu endereço definitivo esse é seu endereço espiritual e é o endereço que faz com que a igreja possa adaptar-se diante das provações como tem sido a provação dessa pandemia mas há uma segunda coisa que eu quero falar com você e com essa é o caminho para o encerramento além de dizer qual o endereço da sua igreja da nossa igreja o apóstolo Paulo nos ensina a respondermos com precisão sobre o nascimento da nossa igreja quando alguém lhe perguntar como começou como nasceu a sua igreja você deve ser capaz de responder essa pergunta todos gostam da história do começo do começo por exemplo um casal apaixonado contará facilmente com brilho nos olhos o começo do relacionamento os empresários os empreendedores gostam de contar como iniciaram um negócio como é que a ideia veio quais foram as primeiras dificuldades enfrentadas os atletas gostam de relatar como é que eles iniciaram naquela modalidade esportiva como foram descobertos quais foram as primeiras dificuldades todos nós gostamos de contar a história a história dos começos como nós iniciamos algo que é importante na nossa vida saiba contar como começou a sua igreja e ela não começou em 1865 tampouco você contará a história dela completa se você mencionar 1517 uma data chave para a reforma protestante você terá de recuar mais ela não começou também lá em atos dos apóstolos com pentecostes você vai ter que recuar mais a igreja segundo o texto que nós lemos do apóstolo paulo a igreja nasceu no calvário a igreja nasceu na cruz a igreja nasceu quando um homem chamado jesus foi entregue pelos seus compatriotas judeus aos romanos e com anuência dos romanos com o poder dos romanos que governavam a palestina esse homem jesus foi pregado numa cruz sendo inocente absolutamente inocente e do alto da cruz ele disse pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e depois disse está pago está consumado está pago está consumado que é que havia sido pago que dívida é essa que estava quitada os nossos pecados os meus pecados os seus pecados a nossa condição de pecadores em cristo jesus a oportunidade de um novo começo para todas as pessoas e é isso que a igreja proclama ao longo dos séculos em cristo jesus a oportunidade de novo nascimento se alguém está em cristo jesus é nova criatura diz o apóstolo paulo na sua carta aos coríntios na segunda carta john stott teólogo escreveu a essência do pecado é nós humanos nos pondo no lugar de deus enquanto a essência da salvação é deus pondo a si próprio em nosso lugar nós nós nos pomos onde só deus merece estar deus se põe onde nós merecemos estar isto é no lugar de condenação na cruz eu sei eu sei que isso pode parecer loucura pode parecer muito estranho falar sobre a cruz falar que a nossa salvação depende tão somente daquilo que cristo fez na cruz nós gostamos de cultivar esperanças que nós seremos salvos pela nossa reputação que nós seremos salvos pelas nossas boas obras que nós seremos salvos pela nossa religiosidade que nós seremos salvos pela nossa boa conduta nós gostamos de nutrir esse tipo de esperança é isso que alimenta o nosso ego mas nós precisamos renunciar a esses projetos de autossalvação projeto de autossalvação pela religião pela política pela sabedoria qualquer outro projeto que seja nós precisamos renunciar e admitir que nós somos salvos por cristo jesus por aquilo que ele fez na cruz por nós isso parece loucura isso parece insanidade mas é o poder de deus é o poder redentor de deus atuando na nossa vida na vida dos seres humanos a igreja cristã nasceu ao pé da cruz e ela só é igreja quando ela se mantém fiel tão somente a cristo jesus quando ela se mantém fiel ao evangelho de amor que a cruz anuncia ao evangelho de perdão que a cruz traz a igreja é fiel quando ela permanece firme na mensagem da cruz paulo escreve porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria mas nós pregamos cristo crucificado escândalo para judeus loucura para os gentios pregamos cristo poder de deus e sabedoria de deus esta mensagem estava na rua nova de são josé essa mensagem foi proclamada na 24 de maio por 19 anos e tem estado aqui na rua nestor pestana está na sua casa onde a igreja está reunida hoje cristo jesus poder de deus para a nossa salvação termino dou graças a deus pela sua vida graças a deus pela vida da sua família dou graças a deus porque a sua casa é mais um dos endereços da primeira igreja isso ficará também na nossa história e nós estamos unidos em cristo jesus e unidos em cristo jesus nada absolutamente nada pode nos separar uns dos outros e nos separar do amor de deus que foi revelado na cruz a cruz que nós pregamos para a glória e louvor de deus amém amém que nós que nós amém 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 Abertura